Novidade no canal Jogos Baratos Agora em Mídia Digital. Raul Mídia Digital. Incríveis jogos a partir de R$ 85,00. Ah, e detalhe, ele vende pelo WhatsApp jogos de PS4 e PS3. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo, exato. Bom, o cara tá escolhendo ali o carro que vamos ter que ir. Tô esperando agora pra começar aqui. Voltei pra começar, né? Califórnia Highway Reverso. A pista ali. Oba, vamos começar agora. Sincronizando. Raul Mídia Digital. Incríveis jogos a partir de R$ 85,00 por mídia digital de PS3 e PS4. Em breve pra Xbox One também. Califórnia Highway. Bora, 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 caramba. Nossa, que demora do cacete. Putz. Estamos aqui com o Audi R8. Carro comum de rua. Bom, ele tá como comum aqui, não tá como de racing não. Não tem, entendeu? Vamos ver do que esse carro é capaz. Vou tentar aí sem fazer sacanagem com o pessoal, sem ir tipo meio Need for Speed, mas já estão fazendo isso comigo. E o vacilão ali rodou, deu um lag aqui, porque a conexão é uma bosta. Aí vocês vão vendo aí. O bom é que, o legal é que os carros são iguais pra todo mundo. Olha que da hora. Penalidade? Que isso? Corteu o que, né? Fui penalizado ali por nada, mano. Caraca! Destruí o carro do maluco. Ih, olha o meu carro. Meu carro tá caindo aos pedaços. Que da hora. Meu carro perdeu a aerodinâmica. Meu carro perdeu foi tudo, não foi só aerodinâmica, não. O Audi tá decolando, mano. Você é louco, cachoeira. Pronto, agora zoou ali, ó. Olha o bug. Olha que bug é esse. No multiplayer. Fala sério, mano. O que que eu devo fazer? Tá toda sua vida dormindo, será que ela tá prendendo? Eu vou ter que sair do multiplayer aqui, porque deu um bug. Que menininho. Olha o bug do jogo. Se tá bem, é que pode diminuir o jogo. Ah, puta que pariu. Mais um bug. Nossa, meu Deus do céu. É, pessoal. Se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal e dá um like aí, porque olha o bug do jogo. Vou ter que sair aqui. Vou ter que recomeçar de novo. Puta que pariu. É, se gostou do vídeo aí que eu tô mostrando o bug, se inscreve no canal. Não dá dislike não, porque o dislike não tem nada a ver com o meu canal. Tem a ver com o vídeo, beleza? Um abraço do Léo aí, valeu, falou e até mais.